Boa noite Boa noite Todo mundo responde Boa noite Olha a Manu comendo a sopinha que a mãe dela fez Manuele, come aí para as crianças dele você comendo E também come ele Come aí que as mães vão ficar contentes Manu, vai Vai lá que é isso Come Olha as crianças Estou vendo o prazo para comer Como que você toma a sopa? Assim Lá na escola é igualzinho ou diferente? Igualzinho Igualzinho assim? Tem cozinha lá? Para fazer? Você viu a cozinha lá? Não, é refeitório Mas atrás do refeitório tem cozinha? Tem panela Coisa assim? Tem Onde vem os pratos? Quando você chega lá já está pronto ou você espera colocar no prato? Espera colocar no prato Ai que legal Eles vão colocar na mesa ou você vai lá na bancada pegar? Você vai lá na cozinha Não, não, não Eu sou pequena Eles servem na mesa? Eu sou pequena Você vai lá na mesa e serve o prato pronto? Não, eu sou pequenininha Eles servem você na mesa? A tia vai lá colocar um pouquinho Leva o prato com a comida dentro Para aquela criança Pocão 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 Chegando o prato da Manu aqui Manu Põe duas vezes Comeu duas vezes E batendo assim Vai aqui batendo Não pode bater Não pode bater Quebra a mesa Sabia Essa mesa é fraca Quando acaba de comer Você Como é que faz lá? Você sai da mesa Assim Você sai da mesa Faz fila com o coleguinha Para ir atrás Um do outro Vocês vão andando Passado Banheiro Vocês vão no banheiro Vou escovar a mão Escovar o dente Vão escovar o dente Quantas vezes Você escova o dente? Dormir Depois vocês dormem Você escova o dente Depois vai dormir? Dormir Escovar o dente Eu espero A professora Vai dormir E vai dormir Você vai ficar E quem leva o brinquedinho Pode dormir abraçado Com o brinquedinho? Fica quietinho Ai que legal Tem que ficar quietinho Para dormir Que legal né gente As pessoas dormem também? Não Elas dormem? Onde que elas dormem? Na Doceada Na onde? Na fralda A professora dorme na fralda O que é isso menina? Misericórdia Elas dormem Com o caderno na mão Escrevendo o seu relatório Assim sentada Sentada Tem o olho aberto Dormindo Elas oram em virginha Tem o olho aberto Fechado assim gente Fecha um olho E abre o outro Na mesma hora Quem ronca lá para dormir? É mesmo Tem criança que ronca lá Tem criança que ronca? Deve ter né? Sabia que você roncava Quando você era bebê Eu acho que às vezes Você ronca ainda Sabia às vezes Você ronca? É quando a gente respira Sabe quando a gente respira assim? Na boca, pelo nariz Na mesma hora Sai um ronco Você não dorme na cama? Você quer dormir na cama uma vez? Você gosta? Para ver se você não cai da cama? Manu, Manu Ela está dormindo Vai para a hora Vida, ela cai da cama Ela dorme assim Ela lave as asas É verdade? Manu, você abre as asas Para dormir? Gostou, Luísa Segura o braço Vai beber água O povo está aqui e vendo Aqui, olha É minha água, é verdade Pode beber Eu deixo, tá? A água é minha O copo é seu O copo é meu O copo é meu Mas pode usar Ai, não Tomou tudo a água Deixou espaço na barriga Para terminar de tomar sopa Menino do céu Sua mãe vai fazer comida Bastas batidinhas Básicas na panela Quase que Pica todas as panelas Ai, comeu tudo Comeu tudo Ah, não vale não Eu quero Não, eu quero batata não Come isso aí, Ana Me ajuda O meu copo me ajuda Ajuda? Só essa colherzinha Eu não vou botar sopa Que maravilha, gente Meu Deus do céu Essa sopa Devia estar muito boa Joga um pouco para te ajudar Ele vai pegar mais para ele Só terminar Só um pouquinho Vai querer mais? Hã? Vai querer mais? Hã? Come tudo, tá? Você vai comer tudo? Hã? Toma para a boca Deixa eu ver O feijão aqui ficou esquecido Ah, peraí Feijão tá bom O feijão Deixa eu colocar um pouco mais O feijão de ontem De antes de ontem De antes de ontem Tá bom, né? Não? Quer mais um pouquinho? Toma um pouquinho, tia Ó, ele coloca o macarrão aqui Tá sem arrastar a caneta Ó, tem macarrão Você quer? Come tudo Ó, vai cair Tá mais Só isso, só isso Pega Já comeu bem Tá bom Tchau 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 Tchau